X-Rock, parece que esse cara é feio, é. Ah, Vivaldi. A gente já vai apanhar feio. Ele é. Só cedo de cavalo. Vão tomar no raro, no raro. Eu vou fazer pike de cara. Eu vou fazer pica de bola. E ao? É Mickey e Sala? Ganhamos com o Mickey no time? É muito forte. Cadê? Não tem madeira? A madeira não rende? Não tem que fazer pica. O que é que é? E aí? Vou fazer pica de bola. Tchau. 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 um 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 vai bebê você tá onde? onde é que tu tá bebê? eu vou cagar ele de novo muito forte eu vou cagar ele de novo eu vou cagar ele de novo a impressão minha ou meu jogo não tá mostrando quando os caras dão sinal? o cara tá morando de pedra o cara tá morando de pedra o que é isso papai? tá morrendo aí? já morreu? ainda não os caras foram pra ir ainda não é ai papai é niquilência tá é difícil o cara tá achando que vai se salvar o que que o cara tá arranjando? que delícia manda aqui ó oi manda scout aqui mixala ó dá scout pra tu aqui mix ó 5 scout 5 scout cara pega os skis dele aí mixala é louca papai eu mandei me seguir? muito forte muito forte eu tô jogando contra bate aí cadê você mixala? que vem a choradeira o cara tá full skirme e o mix está boiando é louca mata os skimish muito forte muito forte cuidado pra não perder tudo mixala O cara tem cinquenta arquearia? O cara tem muro de pedra? O cara tem muro de pedra? Vou pegar os ideias. Vai fugir não, papá? Como é que tá aí? Deixa eu voltar aqui, papá. Morreu, Vicky? Quase, quase. Estou vivo ainda. Alô! Ai, Vicky são! Vicky, vocês são? É muito fácil. Ele tá? Eu perguntei? Eu perguntei. Ai, papai. Eu perguntei. É muito forte. Eu vou matar esse noob. Eu perguntei. Top score? É muito forte. É muito forte. É muito forte. É muito forte. El... Vamos lá. Niquilei, esse aqui já está morto, eu vou ignorar. Niquilei, já está morto, eu vou ignorar. Niquilei, já está morto, eu vou ignorar. E entrou um cara que foi o escape. Eu não estou vendo o sinal que vocês estão me dando. É muito forte. O cara nem está vendo que eu estou matando tudo. É muito bom. Niki, lixias, afirm, lixias. Tá boa, Rafa, não deixa... É isso aí, amigo. Segura os cara. Eu vou matar todos os villagers do cara. Esse cara tá completamente morto. É isso aí. É isso aí. O cara já tá no Império? Tá de hack? Tá muito problema, papai. A conquistação? É Niki, lixias, afirm, lixias. Cadê o Vaquinha pra me ajudar? Tá no Mix não, fica aí. O Mix não tá aí? O Mix tá concentrado. Tá concentrado, papai. É Niki, lixias. O Mix tá no Mix tá no Mix tá no Mix tá no Mix. O Mix tá no 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É muito forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.